Tá precisando de um violino? Seu violino precisa de acessório? Gostaria de ter um captador de áudio para ele com fio ou sem fio? Tem dificuldade de encontrar essas coisas em lojas físicas? Quer comprar com segurança e gosta dos vídeos do canal Violinter Brasil? Compre pelos links na descrição do vídeo, terá material de qualidade e ainda estará ajudando o canal. Valeu e bom vídeo! Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor Swing Dolodo me leva Com você eu vou Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Meu bem Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas Várias queixas ي Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas